Galera, Marco Melo na área, fanfarrão, aventureiro na voz. Galera, olha onde eu tô, vim até Exaporã pra superar os meus limites. Eu sou meio cagão pra altura, mas de um tempo pra cá, com esses anos de canal, aí eu venho me superando cada vez. E meu amigo César, do Camaleão Aventura, me convidou pra fazer uma aventura aqui em Exaporã e fazer rapel. Vamos ver que bicho que dá. É a primeira vez que eu tô fazendo rapel, galera. Tamo junto, vamos ver o que bicho que dá. Vem comigo! Exaporã, primeiramente, tá? Meu nome é César Júlio. Nós somos os condutores aqui das atividades de aventura de Exaporã. Vocês já estiveram aqui na cidade alguma vez? Primeira vez? Primeiro. Vou contar então uma breve história aí sobre o nosso município. Veridiquíssimo, inclusive. Sim, sim. Veridiquíssimo. A nossa cidade aqui, há cerca de 120 anos atrás, era habitada pelos índios das etnias caigangues e coroados. Aqui viviam cerca de 10 mil índios, até mais ou menos o ano de 1900, ali em 1910. E esse local aqui no estado de São Paulo foi escolhido pra catequizar, pra estar catequizando os índios. Então aqui até se chamava catequese antes. Então veio os freios capuchinos da Itália e catequizavam os índios aqui, né? Então aqui começou a vir diversas etnias de índios para serem catequizados, né? Então isso também teve conflito entre os próprios índios de diversas etnias. E o nome da nossa cidade vem dessa época. Porque quando os cangaceiros, né? Os conquistadores chegaram aqui, né? Como eu disse, era habitado aqui pelos índios. E eles chegaram aqui e eles vieram, né? Como no Brasil todo, né? Aconteceu, infelizmente, no Brasil. Aconteceu aqui também. Só que quando eles chegaram aqui, eles se depararam com uma cena muito curiosa. Eles chegaram aqui, você não vai acreditar nisso, irmão, mas já tinha índios aqui. E japoneses. Quando os conquistadores chegaram aqui, tinha índios e japoneses. Mas como os japoneses chegaram aqui, isso é a imigração japonesa, né? Foi um pouquinho depois disso, né? Não sabemos. É uma incógnita. Mas estavam aqui os japoneses. E os conquistadores chegaram e os japoneses já estavam no conflito com os índios. Por quê? Porque eles estavam pescando. Eles pegaram um determinado anfíbio. Aí começaram a discutir japoneses e índios. Que era a dúvida que até hoje a gente carrega essa dúvida. De um lado, os japoneses falavam. É chapo! Os índios diziam, não, é rã! É chapo! É rã! É chapo! É rã! Incrivelmente, irmão! Aí os caras deram o nome da nossa cidade de Echaporã. E é uma dúvida assim que perdura até hoje. A gente costuma dizer que as duas maiores dúvidas que existem é o que acontece depois da morte. Nós vamos descobrir. E se era sapo ou se era rã, né? Aí já não dá pra saber. Eu acho que era sapo, irmão. Eu acho que era rã, irmão. Não vamos brigar de novo, não. Depois dessa... Brincadeira, rapaziada. Echaporã vem sim do Tupi-Guarani, né? Significa bela vista, né? Porque aqui a gente tá em cima da Serra do Mirante. Por isso que os índios, eles habitaram muito tempo aqui, que era um observatório indígena, né? Eles vinham até os inimigos vindo de longe. Então eles tinham tempo de se preparar, se esconder, né? Por isso que foi uma triba assim que perdurou mais tempo, né? Então Echaporã significa bela vista. É tudo verdade, a história, até o ponto que chegou os japoneses, né? Não vai contar lá em casa, irmão, lá pro seu pai, lá pra sua mãe, que é, beleza? Fechou? Fechou, galera? Valeu, brigadão. Ai, meu Deus. Foi. Pessoal, então a atividade que a gente vai tá fazendo aqui é o cascade, né? Cascade ou cachoeirismo, nada mais é que descer a cachoeira utilizando técnicas de rapel. Pra fazer essa atividade, a gente vai utilizar o kit vertical. O kit vertical é composto por capacete. O capacete é pra evitar que caia, né? Alguma pedra na nossa cabeça durante a descida, um gário. Ou mesmo a gente possa bater com a cabeça contra a parede, né? Então é um item de segurança importantíssimo, o capacete. O que acontece? Geralmente a gente faz uma catança aqui, né? A gente retira as pedras já pra não correr o risco, né? Que dá as pedras caindo nas cabeças. Então a gente, pra minimizar esse risco, a gente tira as pedras. Deixa todas aqui no cantinho, ó. E à medida que vocês forem descendo, a gente vai jogar ali no cabelo. Pra ver se é equipamento. E o amarelinho aqui é bem mais fácil de acertar. Bem fácil de acertar. Relaxa. Pessoal, na nossa cintura nós temos essa fita aqui, né? Apertando a nossa cintura e nossas coxas, né? Você pode ver aqui. Ela se chama fita cadeirinha. Ou cinto cadeirinha, né? É o equipamento utilizado na escalada, rapel, tireureza. Enfim, as mais variadas atividades com corda, utiliza o cinto cadeirinha. Equipamento totalmente seguro, com exceção desse daqui, que é a vó do Júlio. Pode confiar na minha vó, Guilhermeirá. Pode confiar. Pode confiar. Na sua vózinha eu confio. Com certeza. Pessoal, na central da cadeirinha a gente vai ter esses dois equipamentos aqui. Essa corda, né? Com o mosquetão na ponta, ela se chama autosseguro. Pra que ela serve? Pra quando a gente chegar na beira da cachoeira, a gente se prende. Aí a gente está segura. Eu posso passar com segurança em volta da cachoeira. Então esse equipamento aqui é autosseguro. Na central da cadeirinha de vocês, nós teremos esses dois equipamentinhos aqui. Esse aqui é o mosquetão. Tá bom? O mosquetão tem a função de fazer a conexão entre condicionantes. A nossa cadeirinha, né? Nossa central da cadeirinha. Com o freio 8, que é esse equipamentinho aqui, ó. Dessa forma. O freio 8 é o equipamento que vai ter contato direto com a corda, tá bom? Esse equipamento aqui, utilizado de forma correta, ele suporta até 2.400 quilos. Não conta o peso da consciência. Pode ir. Tranquilo. É só o peso físico mesmo, ok? Não, não vou contar o peso da consciência. Então a gente tem algumas regrinhas aqui. A gente tem algumas regrinhas aqui, né? A primeira delas é o equipamento. Quem vai estar manuseando esse equipamento aqui, somente serão os condutores. Eu e o Júlio, mesmo que vocês saibam, porque vocês estão sob nossa responsabilidade. E esse equipamento aqui, ele é um equipamento assim, ele não pode cair, né? Porque se ele cair, ele não pode ser mais usado. Então, pra não correr esse risco, vai estar eu e o Júlio manuseando o equipamento aqui pra não correr o risco de vocês derrubarem. Porque esse equipamento não pode cair. Não pode cair. Pelo amor de Deus. Não, mas esse aqui a gente usa em você, tá? Não tem problema. Depois que caiu, destruiu. É brincadeira. Esse aqui a gente deixa pra fazer essa brincadeira mesmo, tá? Beleza, pessoal? Então eu falei do capacete, né? Cadeirinha. E os ferros, né? A ferragem. Agora é um choque, irmão. Agora eu vou ensinar vocês a descerem aqui da cachoeira. Tá aí. Tá aí. Lembrando, galera, que assim, né? É importante falar. Eu e o Júlio, nós somos os melhores condutores aí da cidade. Com toda humildade e sinceridade. Até porque nós somos os únicos aqui da cidade. Brincadeira, tem mais, tem mais. Ah, brincadeira. É uma verdade. Olha, eu costumo falar assim, né? É que o pessoal tem uma impressão, né? Vou aproveitar a oportunidade, é uma impressão errada. Porque o pessoal fala que quem faz rapel é doido, né? E a gente costuma dizer que o doido são vocês que contratam a gente. É bem isso mesmo, né? Vai fazer rapel, galera. Eu sou chamada de doida direto. Eu sou louca, é direto, é tão, né? Agora a gente brinca, mas depois a gente vai falar a nossa explicação. Isso. Pode chegar aqui, guerreira. Você nunca fez rapel? Imagina. Para fazer rapel é muito simples. Qualquer um faz, tá? 90% dos nossos clientes são iniciantes, né? Aqui, ó. Você dá uma volta, eu não acordo. Uma volta simples, está gravando aí. Uma volta, né? Melhor dar duas? Não, duas, para garantir. Para garantir, a gente vai dar duas voltas. Não sei se será mamãe ou será ainda. Está nova. Aí você chega aqui, com licença, passa e volta do pescoço. Já sou mamãe duas vezes. Chega ali e faz o nome do pai. Pai, do Pira. E pula. Espírito Santo. Brincada. No pescoço. É para enforcar. É para enforcar. Isso aqui, galera, a gente costuma fazer essas brincadeiras justamente para ir tirando um pouco do medo, né? É bom vocês darem risada antes dessa atividade, porque ninguém fica em pânico, né? Ninguém espera, né? A gente vai, então, aqui está passando a instrução para vocês. Então, você lembra que eu disse que o Freio 8 é o equipamento que vai ter contato direto com a corda, ó. Dessa forma. Esse Freio 8, ele tem três pontos de atrito com a corda. Cada ponto desse suporta, em média, de 25% a 30% do nosso peso. Então, 90% do nosso peso vai estar concentrado aqui no Freio 8. Lembrando que ele suporta 2.400, né? Então, ele vai estar com uma carga de 90% do nosso peso. No meu caso aqui, 80 kg vão estar aqui, concentrado neles. 10% do meu peso vai estar na minha mão direita, pois eu sou destro. E a minha mão esquerda vai ficar um palmo acima do Freio 8, porém, eu não faço força nessa mão. É só uma mão de apoio, ok? Então, a posição da mão, pessoal. Direita atrás, esquerda um palmo acima do Freio 8. Posição das pernas. Posso ficar com a perna junto? Não, porque senão não tem estabilidade, ó. Eu posso cair de lado. Então, eu tenho que ficar com a perna um pouco aberta, mais ou menos na direção dos ombros, ok? E a posição... Dá uma leve friccionadinha, tá? Não é muito também, tá bom? É só uma leve friccionada. Então, aqui, ó. Coloquei a minha mão aqui direita atrás. Minha mão esquerda, lembrem-se. Eu não faço força. 90% do meu peso está aqui. 10% da mão direita. Se eu fizer força com a mão esquerda, eu vou estar se furtando 100%, né? Do meu peso. E pode até vir a machucar a mão. Vocês vão estar descendo de ruva. Mas não há necessidade de fazer força com a mão esquerda. Mesmo se eu não tivesse minha mão esquerda, ó. Eu desceria o rapel. Então, isso é importante para que vocês saibam que não é preciso fazer força. Então, mão direita aqui atrás na altura do cóccix. Mão esquerda, um palmo acima. Pernas abertas. Para eu descer, pessoal, eu vou deixar que desça a primeira parte superior do meu corpo. Então, ó. Eu estou com a mão fechadinha aqui, ó. A corda, ela não corre, ó. Para que eu desça, eu tenho que tirar a minha mão de lado. Deixar a corda correr na minha mão, ó. E descer a primeira parte superior do meu corpo. E depois, dá um passo. Parte superior. E depois, dá um passo. É bem simples. Você pode dar uma apastadinha. Abre mais a perna. Mais um pouco. Pode abrir mais. Aí. Agora, dá uma sentadinha na cadeirinha. Mais para trás, sabe? Ah. Agora, aqui no começo, você vai ter que dar a corda. Porque o seu peso ainda não está totalmente na corda. Então, você tem que trazer a corda. Eu quero a corra aqui, ó. E descer no cima do teu neném. Ah. Vai. Perfeito. 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 Quando você chegar nessa pontinha, você vai colocar metade do seu pé para fora dessa tábua. Vamos lá. Bora. Isso é destra, né? Show. Deixa eu então pegar uma luzinha para você com ele. E aí E aí Tchau, tchau 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 ideal para iniciantes, 90% do nosso público são iniciantes, pessoas que estão iniciando no esporte procuram a gente, é uma cachoeira assim considerada mediana, não é tão alta e a gente costuma falar que ela é ideal para iniciantes, a gente segue todas as normas, a BNT, NBR para turismo de aventura, a gente estamos aí há mais de 10 anos, não é dias não, mais de 10 anos aí no rolê, a gente está nos capacitando ainda mais, fazendo cursos e além do rapel queixaporã, como eu disse, a gente tem viagens para fora, fazemos sapopema, brotas, paraquedas em Boituva, Serra da Canácia, Capitório, vem muita novidade boa por aí, 2022 se Deus quiser, com a parceria aqui do nosso aventureiro Pamparrão aqui, estamos juntos, muito obrigado galera por mais essa aventura, quem tiver interesse, entra em contato com a Leão Ventura, estamos juntos, valeu Guedes, estamos juntos, boa